Alô você, ligado no Fatos, a imagem se achou! Sucesso total na domingueira do Carijó. Ivaneide, participa mais uma vez do nosso programa. Ela que fala dos eventos que vai acontecer aí no Grupo dos 13 e também na terceira idade, amigos para sempre, minha amiga Ivaneide. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão assistindo o seu programa. Bom, no Grupo dos 13, este mês, nós não tivemos o pretinho na primeira semana e sim na segunda, o calor do finado. Exatamente. Pretinho, é costume toda a primeira sexta do mês, né? Já é um contrato que a gente tem. Mas o mês de novembro, infelizmente, por ter caído dia de finados exatamente na sexta-feira e o Grupo dos 13 não tem seresta no dia de finados, então ficou para a próxima sexta-feira, que é dia 9. Agora, lembrando sempre que todas as sextas-feiras tem bairro. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. A sexta mais animada da região é no Grupo dos 13. Com bons eventos, com boas músicas, boas amizades, boas companhias. Um momento oportuno para você curtir depois de uma semana de trabalho. Ô, meu, qual é aquele estacionamento? Grátis? Grátis, banheiros novinhos, né? Uma geladinha agora que o verão está começando, né? O calorão está aí. Então é bom tomar uma geladinha lá no Grupo dos 13. E lembrando também que na terceira idade, amigos, para sempre, aos sábados? Isso. Aos sábados também temos eventos no Grupo da Terceira Idade, amigos para sempre. Estamos lá também sempre com uma boa música, né? E aqui eu quero fazer um convite muito especial para o mês de dezembro, que é 12 de dezembro, o nosso jantar de confraternização. Não é só para sócios, é para todos que gostam de participar, que gostam de frequentar o Amigos para Sempre. O jantar dançante, dia 12 de dezembro. E dia 22 de dezembro encerraremos o ano, nada mais, nada menos do que com o Serginho Toledo. Grandioso Baile do Branco, será o nosso Réveillon, será o momento de nos confraternizarmos mais uma vez, agradecer a Deus pelo ano de 2018. É certo. Foi a participação da Amiga Ivanete aqui no Parque do Sem Marcos. 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 Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que eu nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço por uma estrela Pra te conhecer em mim Eu não sou ninguém sem você Não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você Não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você Não há você sem mim Em nosso senso se achou Amém Arrasquei as minhas cartas E assim será melhor O retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei mais Quero que sejas bem feliz Junto do seu amor, rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver devolva-me Um retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver devolva-me Deixe-me sozinho Se não for assim Eu viver em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Um retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver devolva-me Um retrato que eu te dei Um retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver devolva-me 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 É a domingueira do Carijó, sucesso total, ao lado da dona Gianetti, presidente do Viver Sem Vedecer. Ela, que é socia de carteirinha aqui do Fato Sem Vedecer, vai participar mais uma vez, né, Gianetti? Boa noite. Certê, boa noite, Jorge, boa noite, Alex, boa noite a todos. Já tô ficando figurinha carimbada, né? Verdade. Agora, o Viver Sem Vedecer, todos os sábados tem grandes eventos. Graças a Deus, Jorge, a gente tem conseguido fazer muito bons eventos e esse mês de novembro a gente tem o privilégio de ter mais um baile. Vamos fazer no dia 14, véspera do feriado, um bailão com a banda Sintonia, que foi sucesso absoluto aqui. Então, eu convido vocês para estarem conosco lá na véspera do feriado, dia 14. Dia 14. Dia 14. E depois, no dia 17, também nós vamos ter nosso baile com Sebastião e Banda Triunfo Sertanejo. E encerramos o nosso mês de novembro com o nosso querido Marcelo do Fixação, que também já é conhecido e muito querido. Bom, é muito importante a gente falar dos eventos que acontecem aqui na região e a gente fica até surpreso, porque há alguns anos a senhora está à frente da terceira idade, sempre participando dos eventos, né, dos outros grupos e trabalhando muito. Qual o segredo dessa força, desse preparo físico? Jorge, o segredo é um só. Eu já falei isso algumas vezes no clube e todas as vezes que me perguntam é o seguinte. Há 15 anos atrás, eu assumi a direção do Viver Sem Envelhecer, mas antes eu já participava só para ir, só ia dançar. E o Viver Sem Envelhecer ajudou a salvar a minha vida. Então, o meu amor, o meu carinho pelo Viver Sem Envelhecer é tão grande que eu não tenho má vontade, não tenho cansaço. Enquanto eles me quiserem, e Deus permitir, me dão saúde, eu vou estar lá. Mas, como lá eu só trabalho agora, eu adoro vir aqui, eu adoro ir no treze. Sempre que eu posso, eu vou a algum lugar, a algum outro clube, porque também gosto muito de todas as pessoas. Sou sempre muito bem recebida e me faz tudo muito feliz. Bacana, bacana. Agora, hoje, nós temos um motivo especial. Além dessa música maravilhosa, desse clube, nós estamos aí com a reeleição do Serginho. Pois é, eu fiquei muito feliz. Eu sei muito bem como a responsabilidade é grande, mas peço muito a Deus que dê coragem a ele, dê sabedoria, porque é isso que a gente precisa. Porque fácil não é não, é muito difícil, Jorge. Mas a gente tendo o apoio dos nossos amigos, dos sócios, dos frequentadores, a gente vai levando. Gente, olha, eu já disse ontem lá, né, Serginho, que te desejo toda a sabedoria do mundo, muita saúde, que você possa continuar esse trabalho magnífico que você tem feito aqui no Interriense. A gente ficou muito feliz pela sua continuação e torce, torce muito por você. No que depender da gente, você vai sair vitorioso mais uma vez. Um grande abraço meu, do Viver Sem Envelhecer e desse povo todo aí, né, gente? Obrigada. Bom, gente, boa noite a todos. Eu só tenho que agradecer a todos vocês por esse carinho dos sócios e não sócios, que vocês fazem parte dessa família 3S, né? Então vai ser muito importante pra gente, que a gente dê continuidade ao nosso trabalho. É Vênus que está aqui, olha, nossa casa cheia, nossa casa bonita. Então isso aí só incentiva mais o nosso trabalho. E tenho certeza que nós vamos tentar fazer o melhor possível durante esses dois anos mais de mandato. Se Deus quiser, muito obrigado a todos. É bacana, bacana. É importante, porque a senhora tem experiência, não é? A senhora está, afinal de contas, há 15 anos. Há 15 anos. Só há 15 anos. Quer dizer, pode puxar a orelha do Serginho à vontade também, que aí não... Tanto que as pessoas às vezes podem estranhar essa minha brincadeira com o Serginho, mas eu quero o Serginho como se fosse um filho. Eu adoro esse menino. Ele é muito carismático também e eu brinco muito com ele. E a gente tem um amor recíproco, isso é fato. Então é por isso que a gente se dá tão bem. Bom, eu gostaria que a senhora deixasse aqui no Fatos e Imagens, que eu sei que ele assiste o programa e esse aqui, se ela não vai falar em público, se ela vai falar que no programa ele vai estar assistindo em casa. Uma mensagem para o amigo Serginho. A minha mensagem para o meu amigo Serginho e para a Ana, que é a guardiã, né? Que é a guardiã de tudo, porque é ela que consegue controlar o nervoso, o cansaço, enfim. Ela é uma grande companheira do Serginho, então a esse casal que eu amo de paixão, eu desejo muita saúde acima de qualquer coisa. E muita, muita, muita paciência, compreensão e discernimento para saber o que é bom e o que é ruim, não só para o Intrigêncio, mas para todos, né? É isso que eu desejo a eles. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, Jeanette. Obrigada, Jorge. Eu que agradeço. Um grande beijo a todos e boa noite. Um grande beijo a todos e boa noite. E eu acho que eu estou perdendo você. E quando eu te chamo, fico sempre pra depois. E eu acho que eu estou perdendo você. A gente foi feliz. A gente foi feliz e é tudo muito bem. Eu nem desconfiava que eu não era de ninguém. Eu acho 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 que eu não era de ninguém. E eu acho que eu não era de ninguém. Eu acho que eu não era de ninguém. Eu acho que eu não era de ninguém. A gente foi feliz E é tudo muito bem Eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém O nosso amor é tempo Tá ficando um passageiro Eu acho que eu estou perdendo Você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim E tudo que eu te faço pode Você nunca me tratou assim É tudo pra mim acreditar E ver esse adeus no seu olhar Eu acho que eu estou perdendo Você Diz que não há Diz que não há Me diz que eu não estou perdendo Você Me diz que eu não estou perdendo Você Me diz que eu não estou perdendo Você 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 Música Música